Oi galera, hoje vamos fazer root no nosso Elefone S8 Bom, primeiramente vocês tem que já ter instalado os drives, né? No vídeo anterior eu vou deixar na descrição aí embaixo também pra vocês assistirem e instalar no computador de vocês Pois eu não quero fazer um vídeo muito longo, né? É bem simples, bem objetivo e dá certo Vamos lá então? Então, instalar os drives corretamente no computador, reinicia ele Aí você vem em SP Flash Tool Você vai abrir o Flash Tool, que é o aplicativo aqui, né? O meu já tá aberto aqui Esse é o aplicativo Agora, eu vou vir nessa segunda opção aqui Vou selecionar a área de trabalho Que o meu root tá na área de trabalho, né? Vou vir aqui em Elefone S root Esse é outro root Vou selecionar esse arquivo Vou clicar pra abrir Já posso clicar em Download Assim, galera, se os drives não estiverem instalados corretamente, vai ficar assim, ó Não vai começar a corer os porcentuais aqui embaixo Então é sinal que os drives estão incorretos Eu vou conectar agora o meu celular E vocês vão ver que ele já vai começar a fazer o root Deixa eu só desligar ele Tem que ser desligado Pronto, o celular já está desligado Agora o que eu vou fazer Eu só tô com uma mão, mas enfim Vamos lá Você só conecta E já pode ir Olhar lá o aplicativo Viu a linha vermelha? Já identificou o celular Agora ele vai começar a fazer o processo do root Pronto, o root está feito no celular Agora você desconecta ele Tem que desconectar a senada e não liga Daí segura apertado Aí Eu já passei pelo cabo USB Esse APK, que é o Magisk Pra gente Poder dar acesso ao root Com ele Bom, ele já ligou aí Agora a gente vai ter que instalar Aquele aplicativo Só pra constar que não tem root no celular Vou deixar ele gerando Enquanto eu vou instalar Aquele aplicativo Aqui é o Magisk Ok, já instalou Tá ali Eu vou dar Esse aplicativo é o check root Pra ver se o dispositivo tem root Olha, ele disse que não tem root Porém agora que já está instalado o aplicativo E eu fiz os passos no computador Eu vou entrar aqui Eu vou entrar aqui Agora a partir desse momento ele vai começar a dar acesso ao root Que nem precisar Eu nem vou ativar ele Só que quando eu entrar aqui eu acho que ele já vai pedir Vamos ver Verificar É, vou ter que dar acesso manualmente dessa vez Aqui Ok Olha, root com acesso Elefone S8 E é isso aí galera Espero ter ajudado vocês Vou fazer o vídeo como instalar o TWRP também Abraço, valeu